O Deus rojeado de glória, és adorado 24 horas nos serapiscam Santo, santo, incansavelmente, santo, santo E eu, um homem tão falho, me pedi E por os lábios o que um Deus tão grande Assim, viu de importante em mim Então me toca com essas brasas do altar E me transforma, vem me purificar Eis-me aqui, estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo só pra te servir O Deus envia-me Como dizer não Para o teu chamado Se me deste o sol Para ser usado Só pra tua glória O Deus Somente pra tua glória Então me toca com essas brasas do altar E me transforma, vem me purificar Então me toca com essas brasas do altar E me transforma, vem me purificar Eis-me aqui, estou disponível Então usa-me Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir O Deus Envia-me Como dizer não Para o teu chamado Se me deste o sol Para ser usado Pra tua glória O Deus Somente pra tua glória Se me deste o sol Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha tá quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita, cume Levanta Menina Talita, cume Levanta Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Mexe na estrutura Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Jesus Música Dentro Existe Música Isaac Góspel Produções Esse sim é moral Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Muitos são de pé ou cruz de longe Com licença eu vou me apresentar Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Isaac Gostel Produções Esse sim é moral Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Ah, que vontade Que vontade Que vontade De voltar a um dia Que Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não faria Novamente o que eu fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas Em trevas E te adorar E te adorar Ah, que vontade De dizer a ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência A que vontade Jardim de andar contigo Pelo jardim da viração do dia Pegar em tuas mãos e voar Pela imensidão da terra e te adorar Há que vontade de dizer a ti Tudo que aprendi nesse jardim Jardim da inocência Ontem foi um dia triste Cheio de amargura e decepções Ontem foi um dia cheio de desilusões Ontem foi um dia escuro com muitos problemas Casões pra chorar Ontem foi um dia que não é nem bom lembrar Logo no amanhã, decepção Na tarde eu tentei, mas foi em vão Passou a tarde e logo veio a noite E eu fui dormir chorando As três partes do dia eu sofri Então olhei pro céu e refleti Senti que Deus sabia tudo aquilo Eu estava precisando Amanheceu e pra glória do Senhor outro dia nasceu A paz de Deus em mim já se resplandeceu O sol nasceu de novo e trouxe um novo dia Já voltou em mim uma esperança nova que não vai morrer A luz da chuva, a luz da chuva, a glória me fez renascer Todo sofrimento virou alegria Da noite do dia A luz da chuva, a luz da chuva, a luz da chuva, a glória me fez renascer E eu fui dormir chorando As três partes do dia eu sofri Então olhei pro céu e refleti E senti que Deus sabia tudo aquilo Eu estava precisando Amanheceu e pra glória do Senhor outro dia nasceu A paz de Deus em mim já se resplandeceu O sol brilhou de novo e trouxe um novo dia Já voltou em mim uma esperança nova que não vai morrer A luz da chuva, a glória me fez renascer Todo sofrimento virou alegria Da noite do dia Amanheceu 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 A CIDADE NO BRASIL